Com Lucas Perry e Tiquinho confirmados, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Fortaleza. O Botafogo divulgou a primeira lista de relacionados do técnico Thiago Nunes para o jogo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão, em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Lucas Perry, de volta da seleção brasileira, e Tiquinho Soares, recuperado de uma entorce no tornozelo, estão confirmados. Quem também está na lista é Diego Costa, que seria julgado nesta quarta-feira pelo STJD, mas o caso acabou sendo retirado de pauta. A única alteração na lista em relação ao jogo contra o Red Bull Bragantino foi a entrada de Janderson no lugar de Diego Hernandes, que não fica nem no banco desta vez. Relacionados para Fortaleza contra Botafogo. Goleiros, Gatito Fernandes, Lucas Perry e Igor Gabriel. Zagueiros, Adrielson Bastos, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta. Laterais, Di Plácido, Hugo e Marçal. Golantes, Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Marlon Freitas e Tietchê. Meias, Eduardo e Lucas Fernandes. Atacantes, Carlos Alberto, Diego Costa, Janderson, Júnior Santos, Luiz Henrique, Segovinha, Tiquinho Soares e Vitor Sá. O Botafogo está planejando a montagem do elenco para a temporada de 2024 com o técnico Thiago Nunes, mas atualmente, o foco principal está nos cinco jogos restantes do Campeonato Brasileiro. O diretor-executivo de futebol, André Mazzucco, afirmou que o clube está totalmente imerso na busca pelo título neste ano e que só estão discutindo o planejamento para 2024 de forma mais aberta após essa fase. Mazzucco explicou que o processo de escolha do treinador envolveu diversas fases, desde a chegada da SAF em março. O Botafogo passou por uma reconstrução, e após a troca de treinador, optou por Thiago Nunes devido ao seu perfil e a sua contribuição no desenvolvimento e transição do clube. O dirigente destacou que a escolha do treinador não se baseou na nacionalidade, mas sim no perfil desejado para o projeto do clube, que inclui não apenas o futebol, mas todas as áreas. Thiago Nunes é visto como um profissional capaz de contribuir não apenas no aspecto esportivo, mas também no desenvolvimento da base, um foco que será ainda mais explorado no próximo ano. O comentarista Paulo Vinícius Coelho, PVC, considera o Palmeiras favorito na reta final do Campeonato Brasileiro 2023. PVC justifica sua opinião destacando o momento e a história recente do Botafogo, que não conquistou títulos nacionais ou internacionais no século XXI. Ele ressalta a virada de desempenho do Palmeiras desde a 27ª rodada, quando o Botafogo tinha 14 pontos a mais, e agora, na 34ª rodada, o Palmeiras está dois pontos à frente. Apesar disso, PVC lembra que o Botafogo é o único time que depende apenas de si para retomar a liderança do Brasileirão, precisando vencer o Fortaleza na estreia do técnico Thiago Nunes. Tchau! 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 Tchau!